Música O programa Arte TV visita hoje o ateliê do pintor Tomás Perina. O professor Marco Dovale entrou para a Unicamp a convite do Tomás Perina e do Bernardo Caro, na ocasião também, professor aqui da casa. E eles fundaram juntos o Instituto de Artes da Unicamp. Então desde 1983 o Marco Dovale é professor da casa e desde então ele transita entre a arte e a arquitetura. Ele é arquiteto de formação, porém artista autodidata, ele trabalhou em conjunto com as duas coisas. E como professor, até este ano, até o falecimento dele em março, ele foi professor da casa, só afastado nesse último ano e meio, dado ao tratamento de saúde. E ele foi um dos que permaneceram entre a Instituto de Artes e a Faculdade de Arquitetura, formando gerações e gerações de artistas e arquitetos. Passei a perceber que o Marco Dovale não é só artista, só arquiteto ou só professor. Por isso chamamos de artista-arquiteto-arquiteto. Podemos ser também arquiteto, professor artista ou ainda professor artista-arquiteto. Aqui hoje é uma data muito especial, uma homenagem a ele, que inclusive foi diretor dessa galeria também, cuidou com muito carinho da galeria, vários trabalhos passaram aqui, ele também foi curador de vários trabalhos, de alunos, artistas. E ele tinha como preocupação essa seriedade com a arte, a seriedade com os estudos relacionados à arte, com os estudos ligados à pesquisa em arte. Tivemos por parte de todos os colegas do Departamento de Artes Plásticas, a iniciativa de que a Gaia pudesse acolher, de alguma maneira, essa homenagem. Ele sendo artista, arquiteto, docente, trabalhando dentro da universidade, muito essa questão da formação dos alunos, a gente achou que a Gaia pudesse acolher, de alguma maneira, a obra, uma parte da obra dele, que pudesse representar seu pensamento junto àquilo que ele veio desenvolvendo há anos dentro da universidade. O recorte veio de uma série extremamente importante para ele e para o circuito onde ele atuou como artista. E eu acho que o que está sendo apresentado aqui na galeria só reflete a importância, a beleza plástica, a ideia de espaço e arquitetura que sempre compuseram o trabalho desse artista, que é o Marco Duvali. Eu acabei escolhendo o trabalho, a melancolia dele, porque eram as últimas gravuras que ele vinha desenvolvendo. Ele encerrou sua vida, inclusive, falando sobre as gravuras melancolias. E quando eu fui pesquisar sobre isso, partindo dessa ideia do último trabalho dele, eu vi que era um trabalho de 30 anos. Era um trabalho que ele começou na década de 90 com as esculturas na talha de madeira, dentro do laboratório de esculturas da Unicamp e foi aprimorando isso, estudando estudos que iam da arte, mas passando para a arquitetura, para a geometria, para o esoterismo, para a natureza, para esse campo místico e conseguiu traduzir tudo isso em escultura, em instalações extremamente contemporâneas e também nas gravuras que foram os últimos trabalhos que ele fez. Gravuras essas que a gente está deixando, inclusive, os estudos ali, porque ele estava desenvolvendo essas gravuras e deixou agora esse acervo para a gente pensar, continuar, pesquisar, sentir. Discutimos como homenageá-lo e como marcar a presença dele para que, como eu disse, para que ele não fosse só uma saudade, uma nostalgia, mas que ele fosse um ato presente e estivesse em nós. E a melhor maneira, de fato, seria trazer a obra, o produto do trabalho intelectual e criativo do professor Marco, ele era um artista, portanto, expondo esse trabalho novamente. Acho que essa universidade deve muito ao professor Marco, ele foi uma pessoa que marcou pela sua permanência e pelo trabalho que ele deixou, muito fortemente, como legado, como memória para nós outros. Amém. 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 Amém.